Esse daqui é o Zomboso, um dos maiores inimigos do Ben Tennyson. E se eu falar pra vocês que o Zomboso escapou do Uniquicador e voltou ainda mais forte? Sim, o Zomboso voltou para se vingar e dessa vez ele tá mais perigoso do que nunca. E veio cometendo várias peripécias no servidor. Então já fiquem ligados que hoje vai ter complicações, tá? Não tá nada normal e nada fácil. E sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso servidor de Ben 10. Estamos em mais um dia no nosso servidor de Ben 10. E bom, eu quero falar pra vocês que tem uma coisa que tá me intrigando um pouquinho, galera. Que no caso é, rapaziada, por algum motivo a casa do Ben 10.000 tá com beacon, tá ligado? Isso nunca aconteceu antes no servidor, então eu acho que é alguma coisa importante. E é por esse motivo que a primeira coisa que eu vou tá fazendo no dia de hoje é conferir, né? Porque o Ben 10.000, ele sempre passa missões diárias. E pra hoje essa casa tá com totem, cara, alguma coisa deve ser. É, ele balançou a cabeça, então alguma coisa é. Crazy, uma coisa horrível aconteceu. Zomboso saiu do Unificador. E está muito mais forte do que antes. Pois agora ele tem poderes míticos. E para se enligar de você, ele raptou a Zero Two, sua parceira. Ele também deixou um recado pra você. Nossa, galera. Então quer dizer que foi ele que raptou a Zero Two, cara. Eu vou relembrar um pouquinho a memória de vocês, galera. Ahem, o editor acabou não encontrando as cenas, entendeu? Mas, resumão, a Zero Two era uma parceira do Crazy 1007. Então, bom, vamos voltar com o vídeo. E desde que o servidor resetou, a Zero Two não tá mais aqui presente, galera. E o Ben 10.000 também falou que ele deixou um livro pra mim, cara. Mano, meu Deus do céu. Vamos ver o que tem nesse livro aqui. Olá, Crazy. Fiquei sabendo que você é o prefeito da vila. E estou com a sua parceira aqui. Caso queira ela de volta, entre no Nether e vá para essas coordenadas. Mano, o Zomboso é muito pilantra, galera. Bom, eu acho que eu preciso de ajuda, rapaziada. Eu acho que eu preciso chamar ajuda. E a ajuda já tá aqui. Ó, já tá aqui, ó. Ajuda perfeita, mano. Perfeita do perfeita. Ó, e o primeiro miniante, o bom que ele já tá aqui na minha frente... Então tá, né? Eu ia chegar pra falar com ele e ele saiu pulando. E é que aquele cara tá meio maluco, né? Eu acho que eu vou falar com o Ebert, mano. O único problema, galera, é que eu não sei se o Ebert vai aceitar me ajudar. Mas, beleza. Ô, meu consagrado. Ah, ô, ô. Que que é isso, velho? Chega assim, ignorante. Eu não apoio xenofobia, tá ligado? Porque xenofobia é crime. E quem rouba é carinho. Ô, meu mano, Ebert. Então, eu não sei se você percebeu, mas a casa do Ben 10.000 pela primeira vez do servidor toca um totem, né? Então, eu tava falando isso agora, velho. E o que que eu vou usar isso aqui? Então, eu descobri o que que era. Há um tempo atrás, bem no começo do nosso servidor, eu prendi o Zomboso no projeto de circo dele. E eu joguei ele no nullificador. Só que eu cheguei ali no Ben 10.000. E sabe o que que o Ben 10.000 falou pra mim? E o Zomboso descobriu alguma forma de sair do nullificador. E de algum jeito, ele adquiriu poderes míticos e tá muito forte agora. E ele raptou a Zero Two, que era a minha parceira, que ficava lá comigo na minha casa. Ah, Cris, é o Zomboso. Mano, mas é o Zomboso com os poderes míticos. E ele também me deixou uma mensagem, ó. Deixa eu ver isso aqui. Cara, eu acho que pode ser perigoso, mano. Ah, Cris, não vai fazer nada, não, mano. Que isso, não. Vira o Alien X lá e bagaça. E por que tem um Creeper aqui, velho? Mano, vamos atacar ele. Será que é o Zomboso? Oxe, sumiu. O Terasso tá aqui, eu posso estar falando com ele. Ô, mano, Terasso, tá de boa? Vou voltar a fazer minhas coisas aqui, que eu ganho mais. Tá vendo como esse cara é? Ah, de boa, Cris. Tá de boa mesmo? Tá meio sumido. O que o Herbert tá fazendo aqui, mano? Que ele tá vendo o Creeper, nem fala com a gente. É que o Herbert é o Herbert, né? Então, aconteceu algumas coisas, mano. Eu já expliquei pro Herbert, mas eu vou resumir pra você. O Zomboso saiu do nullificador, tá com poderes míticos e ele raptou a minha parceira Zero Two, mano. É... O Zomboso raptou a sua empregada? Não, 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 não. Parceira. Parceira. Parceira, parceira de serviço. Então, e o Ben 10.000 falou que ele tá muito perigoso. Tanto que pelo fato que a casa do Ben 10.000, pela primeira vez na história do servidor, tá com um totem, cara. E eu recebi um livro aqui com o Zomboso me chamando pra encontrar ele. Eu acho que é uma armadilha, mano. Tipo, mas eu quis chamar ajudando meus amigos, né? Pra ver o que a gente pode tá fazendo junto. Cara, isso realmente pode ser perigoso, mas sei lá, mano. Bobo. Olha pra trás! O quê? Mano! 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 O que que foi isso? Herbert, o que que aconteceu? Você explodiu a sua base com o poder do chama? Nossa, não! O que que aconteceu? Calma, calma. O que que aconteceu? Eu fui testar, o supernome explodiu aqui. Ah, bom, cara. Boa sorte, velho. E você conseguiu recuperar todos os Omnitrix? Eu acho que sim, eu acho que sim. É, tá pegando fogo aqui. Deixa eu ver os Omnitrix que estavam no chão aí. Sai daqui! Sai do meu! É o Karma, você não quis me ajudar aí com o Zomboso, mas beleza, então. Beleza, velho. É o Karma, é o Karma. E aí, Teraça, você vai me ajudar nessa jornada? Como vai ser? Cara, sinceramente, não. Eu até achei perigoso, mas é meio bobo da sua parte, sabe? Tá bom, mano. Ah, não me interessa muito. Tá bom, beleza. Valeu, mano. Bom, galera, vocês viram que eu estou completamente sozinho. Nenhum dos meus amigos quer me ajudar. Por esse motivo que vamos ter que entrar aqui na nossa Caverna Aranha, né? Eu vou chamar isso aqui de Caverna Aranha, galera. E bom, antes eu quero estar vendo quais Omnitrix eu tenho, porque aqui eu estou com o Carioca Trix tunado, galera. Eu acho que o Carioca Trix tunado não vai ser o Alien perfeito para estar enfrentando um vilão que tem poderes míticos, né? E subindo aqui... Meu Deus do céu, eu tenho um Omnitrix pior que o outro. Mas já que eu vou lutar contra o Zomboso, eu tenho que fazer o Omnitrix forte, porque é um Zomboso mítico. E dessa vez eu não vou pegar leve, não. Chega de ser crazy bonzinho. Eu vou acabar com o Zomboso de uma vez por todas, cara. Por esse motivo, eu vou fazer um Omnitrix de vilão, que no caso é esse Omnitrix aqui, o Dual Bidu. Super Omnitrix. Para fazer ele, eu preciso do Omnitrix recalibrado. E para fazer recalibrado, eu preciso de um Omnitrix Corey, que é fácil. Vários Reds Omnichip e o Iron Plate. É o Calvo. E com esses blocos eu coloco aqui e o Super Omnitrix está feito. Perfeito. E agora eu posso estar equipando esse Omnitrix aqui. Só que tem aquele problema, né, galera? Como vocês sabem, eu não posso virar nenhum Alien desse Omnitrix. Por quê? Eu tenho 0 XP e cada XP é um Alien. Mas se não falar mais crazy, anteriormente você já liberou esse Omnitrix? Você já usou ele? O que aconteceu? Então, eu perdi a minha player data do servidor, galera. Então, eu não tenho mais os Aliens daqui liberados. Então, eu tenho que correr contra o tempo para estar liberando alguns Aliens fortes, que sejam o suficiente, para eu estar resgatando a Zero Two, né? Ela é minha parceira e eu não posso estar abandonando ela. Então, eu já não vou perder tempo e eu já vou tentar liberar, galera, um de XP o mais rápido possível. De qualquer forma, qualquer maneira, até mesmo com aquele Creeper ali na água, eu acho que eu consigo liberar o meu 1 de XP, cara. É só isso que eu quero, 1 de XP. Ai, não consegui. Caraca, enfrentar o Creeper na água não é tão inteligente. Mas tem esses peixes, né? Os peixes sempre dropam XP, galera. Aê, consegui 1 de XP. Será que eu consigo 2 só com esse peixinho que eu derrotei, cara? Eu acho que não. Mas 1 de XP, talvez, dependendo do Alien que vier, tem um Drawned ali, galera. Bom, eu vou aproveitar e vou ver qual é o primeiro Alien desse 1 de XP. No caso, é o Fogo Fato, com a sua forma suprema, é forte. Mas eu não sei se dá para derrotar o Zomboso. Ó, eu derroto aqui em 2 tapas o Drawned. E estou quase 2 de XP. Vamos tentar liberar mais alguns aqui. E beleza, 2 de XP, 2 de XP. Cara, eu acho que eu não vou perder tempo não, galera. E já vou para onde o Zomboso mandou, cara. Provavelmente é uma armadilha, galera. Mas eu vou ter que correr esse risco. Porque a minha parceira está em perigo. Mas eu vou aproveitar e vou ver qual é o segundo Alien que eu liberei. Ah, o Enomossauro. Perfeito, perfeito. O Enomossauro, eu acho que talvez dê para enfrentar o Zomboso, cara. O único problema é que eu não tenho Alien que voa, mano. Cara, eu acho que eu vou atrás só antes de tudo de liberar um Alien que voa, galera. Porque ficar sem Alien que voa não tem como, né, cara. Não tem como eu explorar o Nether sem ter o meu voo, né. Sem ter a minha louco... Loucomidade, eu acho que é assim que se fala. Chegou a hora de conferir. Boa, friagem. Ele voa, galera. Perfeito. Já que ele voa, eu posso estar explorando o Nether, cara. E agora que eu estou no Nether, deixa eu só conferir aqui a coordenada, galera. Eu preciso ir para menos 210 e menos 430. Nossa, eu estou longe, galera. Eu estou longe. Ainda bem que eu peguei um Alien que voava, mano. Porque eu estou muito longe, galera. Para ir andando, nossa senhora. Isso daqui vai ser muito difícil, velho. Rapaziada, eu estou chegando aqui na coordenada e eu acho que eu encontrei. Nossa, talvez... Eu acho que a Zero Two vai estar aqui. Tem literalmente uma prisão. Nossa, galera. E nessa prisão aqui, está com vários porco-rei, mano. Ô, esse bicho aqui é muito forte, galera. Caraca, tem vários dele, mano. Tá, para estar enfrentando isso, galera, eu acho... Eu acho que eu não vou de Normossauro, não. Eu vou estar indo aqui com o Fogo Fato Supremo por conta da regeneração 5, cara. Vai ser muito difícil, talvez. É muitos mobs aqui, cara. Que perigo eu fui me envolver. Beleza, vamos quebrar. Vamos tentar passar por aqui. Será que por dois eu passo? Não passo. Nossa, mas eu já estou tomando dano, cara. Já estou tomando dano. O sorte... Toma. O sorte é a regeneração. Tá, eu vou ter que torcer para a regeneração confiar nela aqui. Mas que isso, galera? Olha isso. Nossa, os bichos estão me batendo muito, cara. Ô, o Bonk. Mano, ainda bem que eu fiz esse mini tricks aqui. Ele é muito roubado, velho. Mas eu não estou dando muito dano nos bichos, velho. Eu estou percebendo isso. Tá, vamos ter que fazer fogo. Beleza, fiz fogo. Tá, no fogo, talvez. Será que eles estão tomando dano? Caraca, galera. Eu acho que eu vou ter que apostar na força bruta mesmo. Eu acho que eu vou ter que apostar na força bruta. Eu quase não dou dano neles. Tá, como eu saio disso agora, velho? Nossa, não vai ter como eu sair disso. Será que machado dá mais dano neles? Nossa, machado dá mais dano, galera. Caraca, machado dá mais dano. Eu acho que é ponta do escudo. Mas já vai quebrar meu machado. E eu acho que eu não vou ter nada. Nossa, galera. Tá, consegui fazer uma crafting table. Eu vou deixar eles me bater um pouco. Porque eu sei que a regeneração vai me salvar. Boa, eu estava certo. A regeneração me salvou. Então eu talvez escolhi o alien correto. Eu acho que se eu tivesse cornomossauro sem machado, eu não ia aguentar tudo isso daqui não, galera. Caraca, mano. Mas que luta difícil, velho. Que luta difícil, mano. E isso também porque eu estou sem XP, né? O XP deixou mais fraco. Porque eu não tenho todos os poderes liberados aqui do Omnitrix. Mas, nossa senhora, rapaziada. Eu ainda não derrotei nenhum, mano. E meus machados estão tudo quebrando, velho. Ah, eu estou ficando sem machado, galera. E eu não derrotei nenhum. Mano, eu devia ter vindo com friagem, talvez. Tá, derrotei o primeiro, acho que aqui agora. Tá, derrotei o primeiro. Tá, espero que eu já pegue o XP dele. Se o XP não queimar, é óbvio. Tá, vou focar nesse daqui que eu estou batendo. Tá, o problema, galera, é que eu estou começando a ficar com fome. Então, talvez, a minha regeneração não vai mais tancar. Caraca, como o Zomboso conseguiu reunir esses bichos aqui, velho. Opa, XPzinho, 26 de XP. Perfeito, galera. Se eu desequipasse, equipasse meu Omnitrix agora. Eu ia estar muito mais forte, velho. Tá, vamos derrotar aqui o segundo. Tá, derrotei o segundo. Vamos. Falta dois. Falta dois. Tá, agora eu estou dando um dano bem razoável nele. Beleza, derrotei mais um. Estamos no último. Estamos no último. Cara, eu preciso derrotar só esse, então, para ver minha parceira de volta? Beleza, então. Vou derrotar ele. Vou derrotar esse daqui. Não vai ser um problema derrotar ele. Até porque eu já derrotei três, né? Eu acho que eu fui bem inteligente em escolher o fogo fato, mas, ao mesmo tempo, não fui inteligente em não ter feito baixados, né? Mas, beleza. Derrotei aqui. Nossa, eu quero ver o XP que eu vou ter agora, galera. Quero ver o XP que eu vou ter aqui, porque tem que ser muito XP. 35 de XP, cara. Para quem não tinha nada, isso aqui está ótimo. Nossa, eu estou pegando fogo ainda, velho. Tá, e eu preciso encontrar a Zero Two, rapaziada. Eu preciso encontrar a Zero Two. E aqui tem um buraco. Tem um baú. Outro livro? Oxe, o que será que tem nesse livro? Enganei o bobo na casca do ovo. Achou que sua parceira estaria aqui? Então o senhor está muito enganado. Não poderia entregar tão fácil assim. Me encontre nessas coordenadas, que assim você vai conseguir ver sua parceira novamente. Ah, galera, eu não sei se eu acredito ou não. Primeiro ele mandou eu vir para cá. E aqui não tinha nada, literalmente só um baú. E agora ele está me mandando para outro lugar, só que no mundo normal, cara. Bom, podemos falar que tem uma coisa ruim e uma boa. A ruim é que eu fui enganado, fui feito de bobo. E a coisa boa é que eu liberei muitos e muitos aliens do Omnitrix, cara. Tipo, muitos aliens. Agora, galera, eu tenho praticamente... Eu tenho 100% desse Omnitrix, né? Praticamente não. Eu tenho 100% desse Omnitrix liberado, mano. Eu tenho os 24 aliens desse Omnitrix liberado. E são todos aliens bem fortes. Com quase todos tendo, tipo, uma forma suprema, tá ligado? Tipo, quase todos mesmo. Não vou falar que é todos, porque tem alguns que não tem. Tipo, o Polimorfo não vai ter. O Pironita. Mas como eu falei, galera, agora eu tenho bem mais poderes, ó. Tenho bem mais poderes e eu estou bem mais forte com os mesmos aliens, tá ligado? Então o XP realmente ajuda. Tá, mas vamos parar de enrolação, galera. E agora eu vou ter que voltar, cara. Para voltar, eu vou voltar com o Ectonorita. Porque além de eu ter essa visão muito boa, eu fico intangível. E para eu voltar para o portal é muito rápido, galera. É só eu voltar desse jeito aqui, ó. Estando intangível que eu consigo voltar para o portal muito rápido. Mas antes de tudo, não poderia faltar, é óbvio que estou falando do nosso cantinho dos inscritos. E o primeiro inscrito de hoje é o Pedro Barreto. Que fez o Crazy 1007 utilizando o Super Carne Tricks. E também não poderia faltar o desenho do meu amigo Benjamin. Que desenhou o Crazy indo atrás de pegar o Carne Tricks. E ele falou que o relógio favorito dele é o Carne Tricks. Ai, 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 ai. Eu tenho medo do Carne Tricks. E não poderia faltar, é claro, o desenho do Breno. Que fez metade Crazy 1007 e metade Alien X do Carne Tricks. Que que é isso, hein? Que vocês gostam do Carne Tricks, hein? Claro que não poderia faltar os membros, né? Que no caso é o Dark Gamer J, o Edu Games e o Miguel Demetrio. Se eu falei algum nome errado, me perdoem, por favor. E eu sei que nesse exato momento vocês devem estar se perguntando. Crazy, como faz para aparecer no cantinho dos inscritos? E essa resposta é bem simples. Até porque tem duas maneiras de vocês aparecerem no nosso cantinho dos inscritos. E a primeira delas é você sendo um membro aqui do canal. Além de você ganhar vários outros benefícios. Como grupo exclusivo no Discord, acesso antecipado de vídeos. Todos os addon packs e mod packs que eu gravo. E muito mais. E o nosso modo membro é o primeiro link aqui da descrição. Mas também tem outra maneira, que é ainda mais fácil. Basta vocês me seguirem no Instagram que tá aparecendo na tela nesse exato momento. E mandar qualquer tipo de desenho pra mim. Pode ser desenho feito à mão, pixel art, feito no celular, Photoshop, paint, tudo. O importante é vocês mandar um desenho pro Crazy 1007 que sou eu. E agora que vocês já sabem as duas formas de vocês aparecerem no cantinho dos inscritos. Vamos passar a palavra do dia. Filipenses 4, 6. Não andem ansiosos por alguma coisa. Mas em tudo, pela oração e súplicas. E com ação, dê graças. Apresente seus pedidos a Deus. Galera, vocês não precisam ter ansiedade. Ou ficar preocupado com alguma coisa. Ao invés de vocês ficarem ansiosos, dê graças ao Senhor. Faça seu pedido a Deus. Faça uma oração. Se você tá se sentindo mal, se você tá ansioso com alguma coisa, está tendo ansiedade. Dobra seus joelhos no chão, faz uma oração e tenha um momento com o Senhor. Que é isso que você precisa. Então pra você que tá com o coração apertado, eu faço um convite, não por mim. Não é eu, Giovanni Camargo, que tá fazendo esse convite. Mas Jesus está convidando vocês pra ter uma conversa. Então se você tá com essa dificuldade, com esses problemas. Ajoelha no chão, vai num momento íntimo com Deus e conversa com Ele. Sem ninguém ver. Vai ali você, no banheiro, no cantinho da sua casa, do seu quarto. Se ajoelha e conversa com Deus. Que tudo vai melhorar. Pode confiar em mim. Pelo que tudo indica, rapaziada. A Zero Two, você pode estar aqui nessa masmorra. Eu não sei o nome disso. Comenta aí que eu não sei o nome disso. Sabe outra coisa que eu não sei? É se vocês deixaram o seu like ou não. Então se você tá assistindo o vídeo até agora e não deixou o like, deixa o like. Que desse jeito você ajuda muito o crescimento do canal. Porque o YouTube vai mandar o vídeo pra cada vez mais pessoas. Mas beleza, não vamos perder tempo não. Cara, será que tinha um esqueleto? É será que teve um esqueleto que quase me derrotou, mano? Tá, eu vou entrar lá com o fantasmático, galera. Por que eu vou entrar com o fantasmático? Porque eu posso ficar intangível. E além do mais, ele tem a visão noturna, né? Só que o fantasmático... Eu não sei se aqui for uma armadilha de tanca não, hein, galera. Eu acho que nessa vez eu vou focar no diamante. Se tiver aqui... Vamos ver. Petro Sapien. Isso. Vou focar aqui de diamante mesmo. Porque, galera, eu não sei como vai ser não, mano. Mas eu sei que aqui tá bem escuro, cara. Bem escuro mesmo. E o pior é que eu não tenho nem tocha, né? E nossa, galera, tem muito monstro, cara. Tem muito monstro. Não, aqui teria muito monstro e esse daqui ia ser óbvio. Até porque o Zomboso não ia me chamar pra cá pra ser algo normal, né? Ó, mas beleza. O bom que a gente consegue explorar aqui tem carvão. Perfeito, cara. Pô, Zomboso, desse jeito você me ajuda que eu posso estar fazendo tocha, né? Acho que o Zomboso não é tão inteligente assim não, galera. Mas pelo que eu tô vendo, eu não tô encontrando... Oxi! Oxi! Cês tão ouvindo, né? Cês tão ouvindo, né? Cês tão ouvindo. Não é da minha cabeça, não. Tá, eu preciso encontrar ela, mano. Caraca, moleque. É muito grande aqui, cara. Eu acho que talvez compensaria eu entrar de... Literalmente de... De fantasmático só pra localizar ela. E depois eu entrar. Mas o barulho tá vindo pra cá, mano. O barulho tá vindo pra cá, ó. Eu tô ouvindo esse barulho. Eu tô ouvindo esse barulho. Eu acho que eu vou arriscar e vou virar o fantasmático mesmo. Porque virando o fantasmático, pelo menos eu consigo localizar ela. Ficar andando assim que nem bobo, eu não vou localizar, não. Tá, isso que eu vou fazer. Vamos virar aqui o Ectonorita. Entro aqui. Intangível. Ela tá bem aqui. Nossa, e tem um monte de mutante. Tá, eu vou ter que limpar os mutantes, né? Porque se eu soltar a Zero Two sem Omnitrix, ela não vai aguentar lutar com os mutantes, não. E tem muito mutante. Tá, eu acho que essa aqui vai ser a hora, galera. A hora perfeita. Enormossauro. Supremo, moleque. Nossa, já tá vindo muito zumbi aqui pra cima de mim, galera. Muito zumbi. Beleza. O bom que a forma suprema, mano, ela é bem tranquila. Eu não consigo enxergar nada. Tá, mas eu vou ter que limpar. Nossa, tem mais de um, galera. São dois mutantes aqui. Será que tem uma espadinha, alguma coisa? A maçã dourada. Tá, eu vou aproveitar e vou dar essa maçã dourada pra Zero Two, mano. Tem muito monstro aqui, cara. Eu vou ter que limpar o terreno antes de soltar ela. Eu vou ter que limpar o terreno. Calma. Beleza. Derrubei. Caraca, mano. Que difícil, véi. Que difícil, véi. Nossa, é muito bicho, galera. É muito bicho, mas pelo menos eu tenho a garantia que a Zero Two tá aqui. Tá, derrotei um mutante. Nossa senhora, eu tô ganhando dinheiro, mas nessa hora eu não tô pensando em dinheiro. Eu tô pensando só em salvar minha aliada. Nossa, o pior é que minha vida também tá bem baixa. Nossa, ele... Ô, esse zumbi aqui tem vida infinita, rapaziada. Que isso, moleque. Ô, o zumbi tá com vida infinita aqui, mano. Arrebentando ele aqui. Já derrubei várias vezes e ele não cai. Toma. O boçal caiu agora, véi. Ufa. Tá, deixa eu voltar pra forma normal. Ah, perdi a visão noturna. Tá, eu vou tentar ajudar a Zero Two. Espero que ela entenda que sou eu e não se assuste, véi. Só que antes eu também tenho que me salvar, né? Senão eu vou de F. Beleza. Assim tá perfeito. E ela tá aqui, né? Vou pegar minha picareta. Será que ela tá aqui mesmo? Nossa, olha isso. Tanto de bicho que tava aqui. Zero Two, minha filha. Vim te resgatar. Calma aí que eu só tô com uns probleminhas aqui. Uh, derrotei todos. E aí? Você tá bem? Você não tá bem? Tá, eu vou tirar você daqui. Eu vou tirar você daqui. Tó, como isso daqui, eu vou indo na frente e você vem atrás de mim, tá? Vem, 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 vem. Eu vou tirar você daqui. Eu vou tirar você daqui. Pode me seguir. Me segue aqui, Zero Two. Me segue aqui, que a saída tá logo aqui. Calma. Deixa eu só derrotar mais uns bichos aqui. Beleza, peguei minha espada, Zero Two. Siga-me, siga-me. Siga-me que estamos próximo da saída. Tô derrotando todos os monstros que você tem aqui por perto. Que agora eu tô usando a minha espada. Aê, pode seguir aqui, ó. Que a saída já tá aqui. Vem, 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 vem. Boa. Sobe, sobe, sobe aí. Perfeito. Essa é minha aliada. Essa é minha aliada. Ó, Zero Two, pelo transtorno. Pelo transtorno. Eu vou te dar aqui 4 mil reais, tá? 4 mil reais aí. A maçã dourada. Você está salva. Isso aí, Zero Two. Chama de dinheiro, Zero Two. Pode ir pra casa. Pode ir pra casa que a partir de hoje eu vou te proteger melhor, cara. Não vou deixar nenhum vilão te pegar. Você confia em mim? Ah, tá. Achei que você não ia confiar, não. Pode ir, pode ir. Você achou mesmo que ficaria por aí, Crazy? A sua assistente foi uma armadilha pra te trazer pra cá. Você me colocou no nullificador. E agora eu vou acabar com você. Oxi, de onde tá vindo essa voz aqui? Vixe, galera. O zomboso tá na minha mente? Na sua mente, não. Agora eu sou um ser mítico. Oxi, ele apareceu aqui. Ah, galera, eu acho que tá na hora de eu enfrentar o vilão final, né? Vamos de eco eco supremo. Beleza, moleque. Agora que eu tô usando aqui o supremo mais forte, vamos ver se eu consigo derrotar o zomboso. Oxi, ele tá teleportando. Que isso? Toma. Calma. Ô, ele tá mais forte, tá? Tá? Ele tá mais forte, tá? O zomboso tá mais forte, galera. Nossa, ele tá dando muito dano, velho. Nossa, ele tá dando dano. Caraca, moleque. Eu tô usando o supremo mais forte. E olha isso. Ele já vai arrancar uma hotbar de vida minha, velho. Calma, calma. Eu vou tentar fazer ele não encostar em mim. Zomboso! Sabia que você ia apagar, cara. Ninguém mexe com parceira minha. Não vai ficar assim, Crazy. Isso é apenas um clone meu. Tudo está começando. Oxi, como assim começando, cara? E os seus amigos estão em perigo. Meus amigos? Ai, cara, eu vou ter que voltar pra vila o mais rápido possível. Boa, rapaziada. Finalmente cheguei aqui na vila. Opa, e aí? Meu Deus. Calma, calma. O que foi? Cara, você não tá entendendo? Literalmente, do nada, apareceu um zomboso na cara do Ebert e... Acho que rapitou o Ebert. Rapitou? Como assim? Sim, o Ebert começou a zoar, a falar com ele. Só que literalmente ele... Rapitou o Ebert. Ai, cara. Beleza, então a gente precisa pensar em alguma forma de trazer o Ebert de volta.